Que isso? O que que foi isso? Ele voou, ele voou! O que que tá acontecendo? Peraí, peraí, eu quero ver! Como assim, velho? E galera, bora mostrar aqui como é que ficou esse banheiro com as novas físicas da 1.13, galera! Mas peraí, o que que tá acontecendo aqui, velho? Eu não lembro desse quadro ser assim não, hein? Você será amaldiçoado! Que é o quadro 3D, velho? É, rapaz, isso aqui é a nova tecnologia, eu sou o quadro Ultra 2Megamil, pera, que? Eu sou o modelo de uma geração, eu sou um quadro inteligente com inteligência artificial que ainda nem foi lançada, é um prazer em conhecer. Meu nome é Quadrinhos Quem. Você pode dar os comandos aqui nessa mesa de embaixo, olha, que tem essa alavanca. Gostei do seu novo modelito, Matiu, linda! Você não vai dar um comando na mesa abaixo, senhor? Ah, desculpa! Vamos ver o que faz. Pronto. Esse comando, ele muda o idioma. Você selecionou o idioma inglês. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal do Prozinho Gameplay, espero que vocês tenham divertido aqui. Não, 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 eu não vivi pra isso, eu não vivi pra isso, eu não vivi, eu não aguento, não aguento, não dá. É demais, é demais pra mim, é demais pra mim. E aí, meus queridos feiros, como estão vocês, galera? Estamos de volta aqui pra mais vídeo no canal. Galera, eu tava com muita saudade de gravar vídeo aqui. Cadê o senhor Matiu? Matiu? Olá, como vocês estão? Surgiu. Eu te assustei, pró? Eu tive um infarto. Então, eu comprei minha missão, adeus. A saída foi a melhor. Fala, galera, como é que vocês estão? Ei, sai dentro da minha propriedade, rapaz, isso aqui é meu, minha propriedade. E, galera, hoje eu vou mostrar pra vocês as coisas que dão pra fazer agora na 1.13, galera. Esse é um videozinho mais tranquilo, assim, mais light das atualizações. Tranquilo? Tranquilo. Porque vai demorar pra sair outra atualização nova, galera. Já mandaram lá no Twitter, já mandaram em tudo. Que a 1.13 agora ela vai dar uma segurada, né? Porque eles vão lançar muita coisa nova da próxima atualização. Inclusive, já até lançaram pra MCPE, né? Lançaram pra MCPE? Lançaram pra MCPE, é o beta, primeiro beta. Mano, na moral, na moral, na moral, no último vídeo, teve tanto comentário, tanto comentário, falando que o nome MCPE é o Drawner de nada, pelo amor de... Não, o Drawner de nada é igual o player mesmo. Ele nada é igual o player, velho. Não, não, Matiu, até o Drawner sabe nadar e eu não, velho. Vou ficar escondido aqui no... Até o Drawner sabe nadar munidinho, velho. Mas será que, tipo, eles não vão trazer essa movimentação do Drawner pro... Pro de PC também? Lógico que vão, pô. Imagina, você tá no Drawner e do nada vê um Drawner de zarpado atrás de você nadando. Não, já pensou numa coisa que o Drawner pode ter aquele encantamento de Riptide? Tá ligado? Ele joga, o Dridente sai voando. Ô, louco, imagina. Será que tem como, velho? É um misto aquático. Vambora pra esse vídeo, galera, que tá muito bom. Tá bom demais. Bão demais. Vambora, Matiu. Então a gente tem dois caminhos aqui, Matiu. Qual que você escolhe? Tem o caminho das farms e o caminho da decoração. E é meio óbvio, né, qual que você vai escolher, né, Matiu? Analisando sua cadeira lá de praia? Analisando essa cadeira hereditária. Eu das farms, rapaz. É claro, claro. Porque a decoração, a decoração é a parte divertida. A melhor parte tem que ficar pro final, rapaz. Tá, você me surpreendeu. Mas você não é mais o mesmo, Matiu. Você não é mais... Eu não sou o mesmo. Vambora, galera. Pra primeira farm aqui da 1.13. Galera, vocês lembram do nosso survival do servidor? Que a gente fez uma farm enorme de comida. Uma farm de muitos andares, né, Matiu? Você tá ligado, né? O louco é que eu era um prédio de farm, hein? E na nossa farm, galera, ela usa pra poder colher a plantação, ela usa dispensers, né? Esses droppers com um balde de água dentro. E aí, quando você aperta o botão... Aperta pra nós, Matiu. Quando você aperta o botão, ele sai água e leva tudo pra uma correnteza. Tudo mesmo, olha. Tudo, tudo, tudo. Parece que temos um rebelde aqui. Vou ensinar pra esse cara aqui que não se desobedece às ordens aqui do patrão, né? Peraí que eu vou pegar minha marreta aqui no... Não, não. Vou pegar minha marreta aqui, ó. Pô, tá marreta na mão, esperando? Vou pegar minha marreta aqui, ó. Invocou a marreta? Não, não. Então, esse aqui é só um protótipo, galera. Só pra mostrar pra vocês como é que funciona a Marro Mano, né? E nesse próximo, galera, uma coisa que eu tinha visto quando veio na 1.13, são essas trapdoors com um balde de água dentro. Que quando você abre o portinho, a linha, né, o alçapão, ele solta essa água que tá dentro. E quando você fecha, ele volta de novo. Eu fiz esse modo, galera, pra poder economizar o que você gasta com dispenser, né? Que você gasta redstone, gasta arco, gasta um monte de coisa. Aqui você fez de ferro, mas não necessariamente precisa ser de ferro, né? Pode ser de madeira. É, pode ser de madeira. O trapdoor é de pobre. E só tem um pequeno detalhe, galera. Ela não é tão eficiente, assim, quanto o dispenser, né? Ela também é bem bugadinha. E do laga é demais. Você tem que colocar o bloco de invasor. É o invasor. Chama um resende. Chama um resende índio. Continuando, né? A trapdoor, galera, ela é meio bugadinha, porque quando você abre ela, se você não fechar ela rápido o suficiente, ela fica bugada. Abre aí, Matilde. Ela fica bugada, galera. Não volta a água pra dentro. Fecha, Matilde. Olha lá. E além disso, ela também não colhe. Não colhe tudo, porque é o mesmo tamanho da outra farm. Colheu tudo. Quase tudo. Quase tudo. Mas pra um começo, pra quem tá começando no survival, eu acho que é uma boa escolha. Não, Matilde. Não é uma boa escolha. É o que eu pensei também, Matilde. É o que eu pensei. Agora, galera, olha essa farm, Matilde. Olha só. Você vai ficar de boca aberta, Matilde. Essa forma que eu tinha visto aqui, ela é muito melhor, velho. Caraca. Quase não gasta recurso pra poder fazer ela. Deixa eu ver. Pode puxar, Matilde. Puxa e veja a mágica, Matilde. Veja a mágica. Pode puxar. Oh, my God, Matilde. Mano, essa farm é muito boa, velho. Oh, que negócio bonito. É, tira a parte que ele joga pra fora. Detalhes, detalhes. Tem alguns pequenos poréns aí, mas... Oh, louco. Ele é muito melhor, velho. Porque, então, o pistão, como vocês viram ali do lado, ele move blocos com água, galera. Blocos que estão alagados. Ai, meu Deus, eu quebrei a farm. Nossa, porra. Quando você move um bloco alagado com um pistão, galera, ele vai mover a água junto. Isso faz aquele mecanismo muito louco e deixa a farm muito mais fácil. Inclusive dá molha à plantação, galera. É basicamente dois em um, né, Matilde? É, praticamente. É ganhar ou ganhar. É claro. Você pode trocar esses pistões que eu coloquei aqui de slime. Você pode trocar por bloco de slime. Você economiza bem mais ainda. É verdade, não vai gastar. É, o problema é achar o slime, né? É, o problema é achar o slime, né? Eis a questão. Pra você fazer uma farm dessa, gente, você precisa colocar a laje e depois colocar o balde. E ele por baixo você faz o mecanismo com pistões. É bem fácil de fazer, galera. Bem mais fácil do que fazer esse outro tipo aqui que não funciona direito, né? Antes não dava pra você fazer isso. Não dava pra você colocar bloco de água pra mover pelo pistão. Ele não movia, ele deletava. Agora ele tem essa nova propriedade, né? Bloco alagado. Ele tá contando como se fosse um bloco sólido. Aí ele empurra pra cima também. Muito top. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá bom demais, velho. Dá pra fazer muita coisa com ele. É, não é só farm que dá pra fazer. Dá pra fazer piscina automática, tá ligado? Imagina. Ô, louco. Ó, louco. Bora pro próximo, Matinho. Próximo. Manda bala. Próximo. Você quer o quê? Levador? O que o levador faz, né? O que o levador faz? Logicamente... Ele eleva... Ele é levador, Matinho. É levador. Eu me recuso. Volta aqui. Eu vou elevar sua dor, Matinho. Vem cá. Eu me recuso. Vem cá. Eu vou elevar sua... Eu me recuso. Nossa, Pró. Essa... Não. Não, palma. Essa piada foi muito... Essa... Você conseguiu se superar, Pró. Parabéns. Quando você pensa que não pode ficar pior, você chama o Pró752 e ele te prova o contrário. Caralho. É um levador que, basicamente, você entra nele e faz o quê? Adeus. Deixa eu falar aquele levador de novo, Matinho, pelo amor de Deus. Não. 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 Não volta, Matinho. Volta. Você tem que... Matinho. Oi. Vai de coça. Vai de coça pra bolha. Nossa, tá fazendo uma cena de filme muito louca, velho. De coça? Vai de coça. Adeus. Louco, né? Peraí, peraí. Deixa eu descer. Cara, que bom demais, velho. Eita, caramba. Cara, que é muito cena de filme, velho. Que isso? Isso é louco. Cara, bom demais. Galera, pra você fazer um elevador desse aqui é muito simples. Você só vai precisar de água, soul sand, que eu acho que você acha embaixo dos oceanos, né, Matinho? É, também no Nether. É, no Nether também é mais fácil. E a única coisa que você precisa é de água e soul sand. Só que, galera, tem uma ocasião pra você ter essa formação aqui de elevador. Você vai precisar ter, além do bloco de soul sand com água, você precisa ter um bloco vago de ar, só com água. Um bloco vago só com água. Se não tiver o bloco vago, não funciona, galera. Ele fica desligado. Aí, ó. Ela fica desligada. Que estranho. E eu acho que isso aqui é um bug, né? Tava lá na lista de bug report, né? Eu acho que eles vão consertar isso em breve. Mas o porém disso é que é bom, porque dá pra você ter uma área pra você descer na... Que isso? Que? Olá. Tudo bom. Tem uma área pra você descer, no caso, né? Você desce aqui pela área que não tem bolha. Só tem um pequeno detalhe nesse elevador de bolhas. Ele é rápido e tudo mais. Só que não dá pra você parar ele quando você tá subindo. Você sobe até o final. Eles tão morrendo, Matinho. Que maldade. Parar. Meu Deus. Meu Deus. Tá morrendo não, tá? Meu Deus. Imagina, eles tão saindo. Eles tão saindo pela casa. Que isso? Elevador de peixe. Elevador de peixe. Ele voa, ele voa. O que que tá acontecendo? Peraí, peraí. Eu quero ver. Que isso, velho? Peixe voador. O que? O peixe tá voando. Ele tá voando. Como assim, velho? Descobrindo bugs ao vivaço. O que é isso? O que é isso? Descobrindo bugs ao vivaço. O peixe voa. Desde quando? Desde quando? O que é isso? Descobrindo bugs ao vivo. Meu Deus, eles voam mesmo que eu... Como é que isso aconteceu, velho? O que é isso? Não faço a mente na ideia. Tem bloco de água invisível. Nada a ver esse bug. Então tá, né? Deixa quieto, deixa quieto. Só deixa. É, tá bom. É, tá bom. E galera, esse elevador também dá pra fazer com o carrinho. Exatamente, galera. Você pode fazer tipo uma montanha-russa. Ela ser vertical. Pode montar aí, Matiu. Pode montar aí no carrinho, Matiu. Pode montar? Bota o carrinho aí. Pega aqui, ó. Minha embarcação. E olha só, galera. Ela sobe direto, galera. Com o carrinho e tudo. Dá pra subir mob. Dá pra subir muita coisa aí. E você pega... Matiu, você nadou. Matiu, você precisa ver isso, Matiu. Calma. Ó. What the fuck? Nadou dentro do carrinho, velho. O cara tá muito bugar essa versão, velho. Que isso? Acho que essa demora... Essa demora que eles vão ter de lançar o snapshot, a gente vai ter os instrumentos pra... Correr de um monte de bugs. Tomara, né? Tem que vir uns golfinhos, né? Que eles prometeram e não chegou. É verdade que não chegou golfinho, né? Muito louco. Pra você fazer um elevador desse aqui, galera, bem simples. É igualzinho o outro elevador. Só que quando você chegar no final, ou você chegar no topo, onde você quer chegar, tem que colocar uma correnteza de água pra ele poder te levar pros trilhos novamente, né? É igual, só que diferente. É. Ou se você quiser parar onde você terminou a água, é só deixar normal, que ele vai ficar pulandinho. Pulandinho. Ô, Matiu, será que dá pra colocar trilhos em cima da água? Dá pra colocar carpete, né? Aí, ó. Ó o segredo. O que será que acontece se eu bater cabeça aí? Será que ele passa? É verdade. Eis a questão. Eis a questão. Eis a questão. Ao vivar. Não, 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 não. Ô, bro, você tá muito gordo, bro. Tá comendo muito cheeseburger. Não tá passando do buraco, não. De cheeseburger, velho. Não, eu tô comendo de cheeseburger. Aí você pode dar shift e sai, aí, ó. Aí, ó. E o carrinho fica preso lá, pra sempre, pra eternidade. Hip carrinho. Vamos passar pro próximo, Matiu, bora? Bora. Esse aqui, eu achei estranho. Que forma geométrica, velho. Parece uma peça de tetris. Parece uma peça de tetris esse negócio. Só você que joga, Matiu. Tudo bom. Enfim, é o que você pediu, Matiu. Elevador de item. De mob. Elevador de mob. De mob? Esse elevador, galera, ele existia há muito tempo, né? O elevador de água normal. E quando o bicho chega na... Problemas técnicos. Você tá de brinquedinho de mim, né, cara? Aí, pronto. Quando o bicho chega na... Ih, o zumbi não funciona. O zumbi vira drown. Ele não nada mais. O zumbi é burro. Ai, meu Deus. Aí, pronto. Consertou, consertou. Problemas técnicos. Agora sim ele vai. Aí, ele foi sozinho. Olha lá, galera. Quando ele chega na água, ele nada sozinho, galera. Isso aqui já funcionava antes. Só que eles mudaram uma coisa com a física na água. Uma coisa muito ruim, galera. Você não pode colocar um bloco assim, pra poder a correnteza descer direto. Ela sempre vai ir pra parte que tem água já. Não importa se você colocou um buracão aqui pra baixo. Não vai adiantar nada. Ou seja, correnteza pra poder levar mob já era, meu tio. É o que mais vai atrapalhar nas farms, velho. Nossa. Ele vai ficar preso aqui no bloco. Vai fazer também um efeito bem da hora de abdução. Bota um mob aí. Pra você ver. Spara aí, Matiu. E aí, quando o mob chega aqui em cima... Ih, rapaz. Ele saiu, Matiu. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Vai pra água. Vai pra água. Vai pra água, meu filho. Vai pra água, filhão. Vai pra água. Feche o burro. Feche o burro. Vai pra... E morreu. Um minuto de silêncio, Matinho, um minuto de silêncio Dá pra ele ir, velho, é só ele pular, burrão E aí quando ele chegar aqui em cima É só matar ele com a espada, né? Bem simples, bem bacana E esse elevadorzinho de água Que eu mostrei pra vocês, gente, também serve pra item Com essa nova pisca na água, o item começa a subir Quando ele entra em contato com a água Bora mostrar então, Matinho, como é que ficou? Aqui embaixo eu coloquei meio que uma farmzinha de galinha E quando a galinha morre, né, no caso Quando ela bota ovo, o ovo cai no funil E aí do funil tem um mecanismo que faz O dispenser ficar piscando E aí o item vai ser dropado na água O que faz ela subir, olha só que da hora, galera Nossa, que louco, velho, é muito bom Essa nova física na água, Matinho, física nos itens na água, que doido Quando ele chega aqui em cima tem a mesma correnteza do carrinho, né Do elevador de carrinho, que ela leva pra um funil Bem topzera Muito bom E pro próximo, Matinho, pra próxima farm, né Farm de drowning Essa, galera, é aquela farm que eu tinha mostrado pra vocês no último vídeo No último vídeo do Snapshot Que caso você não viu, tá aí na descrição também Eu mostrei uma farmzinha bem simplesinha, né, que tinha um mob spawner de vidro Mob spawner improvisado Matinho é o mob spawner, Matinho controla o mob spawner Eu sou o cara dos efeitos especiais, ó Que isso, Matinho Só vai Galera, esse daqui é um spawner de zumbi Você vai cavar embaixo do spawner E aí você vai colocar uma correnteza de água Basta ele pisar na água que ele já vai virar um drowning Isso que é bom, né, velho Não precisa ficar submerso totalmente Ele não precisa estar realmente afogado pra virar uma afogada O que é bem contraditório pra falar A verdade Mojang sendo Mojang Se ele pisar na água já vai ficar infectado já Vai ficar louco já, alucinado Ah lá, galera, já tá tremendo já, olha só Tá com Parkinson, Matinho Tá com Parkinson já, meu Deus Tá pior que minha avó, velho Code o bicho Pesado, pesado, pesado E basicamente, galera Ele junta aqui os mobs, né Os drowneds Pra você pegar sua espadinha de loot, né Que dropa mais itens Sua espadinha de pilhagem E poder matar eles tranquilamente Pra poder você conseguir os stridentes, né Bem simples, bem fácil É muito fácil fazer essa farm, né, Matinho Nem precisa de stone, na real Só precisa de água Água e picareta Pronto Só E você tem que achar o spawner O spawner é mais complicado Eis a questão E aqui nessa farm, galera Eu coloquei um sistema Pra poder meio que sufocar os drowneds Só pra dar um exemplo pra vocês, né Como é que poderia fazer pra ele tomar dano Já que ele não toma dano pro Magma Block, né Engraçado é o barulho dele Parece que eles tão gargurejando Depois tu quis copar vários dentes, tá ligado Prefiro o barulho de estômago, Matinho Só vai E, galera Nesse modo de ficar sufocando Você pode colocar, tipo, um timer Pra poder tirar na hora certa E você dá só o último hit com a espada de pilhagem O que rende bastante, né Você consegue bastante trident E os outros luchos também que ele dá, né Matinho, Matinho Não tem tridente nenhuma, Matinho Não tem tridente? Peraí, vamos resolver esse problema Vamos resolver esse problema Agora, peraí A gente resolve essa coisa agora Meu Deus, pequenininho Meu Deus Pega ele A gente resolve isso aqui agora, pró Agora a gente vai ter tridente infinito, pró Meu Deus Meu Deus, Matinho Calma, Matinho Vai com calma, meu Deus Eita, pega Que? What? What? Ó, passar em secreta Ó Xablau, né Não, moça Caraca, velho Dá pra atravessar um bloco um por um Igual a Elytra É Olha que doido, velho Doido, que da hora Caraca, novas formas de fazer passar segredos foram descobertas Alviva Capaz Mas infelizmente, galera Eu vou ter que acabar o vídeo por aqui Ficou muito grande, galera Só com a parte das farms ficou esse vídeo enorme que vocês já viram agora Galera, a próxima parte sai em breve aqui no canal Sai amanhã ou depois de amanhã Então se inscreve pra vocês não perderem a próxima parte que tá muito da hora Que nem essa, galera É a parte das decorações e a melhor parte Que nem disse o Matinho, né Mas é isso, galera Não se esqueçam de se inscrever no canal Dá um like aqui no vídeo se vocês gostaram E se inscrever lá no canal do moço Matinho Que direto eu tô participando lá também Os vídeos dele tão muito da hora Mas é isso, galera Eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu Fui